Vamos lá, gente. Desafio o jogo rápido pra vocês. As duas mãos assim, ó. Você faz? E é isso aí, gente. Acabamos de lançar um vídeo novo lá no canal. Onde a gente fala um pouquinho como é que se formam os ciclones e os furacões. Então, se inscreve lá no canal, você que não é inscrito. Porque tem vídeos novos todos os dias, às 7 horas da noite. Vai lá.